A CIDADE NO BRASIL 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 OFT pieces A CIDADE NO BRASIL A interactive Santa bird A BATIL Thanks Saílim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Voltou a aparecer diante de nós Porque a humanidade está correndo perigo novamente Isso mesmo, eu percebi o perigo E recrutei candidatos de todos os países Para treinar e se tornarem cavaleiros Em outras palavras Um de vocês é o verdadeiro cavaleiro Que poderá um dia usar a sagrada armadura de ouro Quem será? Pelo bem de toda a humanidade Precisamos que o cavaleiro de ouro Suja e lude contra a maldade Que está vindo do santuário Que ironicamente deveria zelar pela justiça Provavelmente o mestre Alice deve saber disso E por isso mesmo está tentando tomar a armadura de ouro Entendi Então ele não está atrás só da armadura de ouro Mas também está atrás de nós Os candidatos a cavaleiro de ouro Assim não terá nada com o que se preocupar E poderá dominar o povo Isso é um plano terrível Mas nesse caso Eles só precisariam de uma parte da armadura de ouro Enquanto ficarem no perto do cavaleiro de ouro Jamais aparecerá É verdade Por que será que não agem? Por que será que não agem? Essa é uma dúvida que incomoda também Eles possuem muito partes da armadura de ouro Se quisessem já poderiam continuar seus planos de conquista Deixando a máscara de lado Deve ser pelo tipo de ouro em que Alice é O meu mestre me contou um pouco sobre ele A armadura mais poderosa existente atualmente É a armadura de ouro de Sagitário Se por acaso aparecer um cavaleiro que possa usar a armadura de ouro Será muito difícil para mim realizar os meus sonhos Como a história já mostrou Entendo, senhor Contudo, se eu recuperar a máscara da armadura de ouro E me ligar na cora de Sagitário e dos outros candidatos Não terei com o que me preocupar Jamais deixarei que alguém possa usar a armadura de ouro E faz pouco Só quando ela estiver colocada ao meu lado Eu, o mestre do santuário O escolhido dos deuses É que a armadura de ouro exibirá seu verdadeiro brilho Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon E tenha acesso antecipado aos novos vídeos Sem anúncios Sem marcas d'água Conteúdo exclusivo só para você O link estará na descrição E no comentário fixado Eu não estou percebendo Acho que ele usa a máscara Se ele não bate a boca também Uma pessoa mágica pode de maneira nenhuma Usar a armadura de ouro Ares com certeza sabe disso Mas ele deve estar querendo acrescentá-la à sua Nós não deixaremos Devemos estar unidos para recuperar as outras partes E por um fim a ambição dele Com certeza Muito bem Então vamos logo invadir o santuário Não há motivo para esperar que eles venham buscar essa máscara Espere um pouco Não precisam ter pressa Agora nós já sabemos exatamente quem é o nosso inimigo Vamos usar a rede de informações da Fundação Para obter o máximo de dados que puderem sobre o santuário Vocês têm enfrentado uma batalha após a outra Podem ser cavaleiros Mas mesmo assim precisam descansar Saúl, ele sabe que não há tempo para descansar Sim, temos que pegá-los de surpresa Nessa batalha pode ser decisiva Vocês precisam estar na melhor forma física possível E aí Beh, fugaz Com certeza É esegрост o cara diminuindo, tipo, sumindo, ele não voltando toda a dimensão, já lá apareceu. Oi, não é louvado, passe aqui. Puxa, você é senha. Ai, 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 ai. Dinô! Vai, vem, vem. O mar está maravilhoso. É mesmo? Eu não entendo porque eu te digo e te digo um extra. Agora, porque eu sou o maior. Eu acho que você amadureceu bastante, desde a última vez que eu te vi, Ceia. Você acha mesmo? É que os últimos acontecimentos me ajudaram muito. Será que a sua luta para ir demorar muito? Eu vim aqui para descansar e eu não quero falar sobre isso. Ah sim, desculpa. Eu não devia falar essas coisas, afinal, você está aqui para descansar, não é? Se o sugar, você fica bem. O meu paluncinho está tão calmo. Até parece que o mundo inteiro está em paz. É isso que eu ia falar. Mas está com outra ponta. É a Marinho? O que você está fazendo aqui, Marinho? Quando é que você chegou? Eu não sabia disso aí. Quem é você? O que você quer? Ceia, eu quero que saiba que você se suicida ou eu acabo com você. Você é só para mim. O que você está falando? Ela que... Afinal, quem é você? Vai se arrepender de ter perguntado? Agora, eu pari, quem é ele? É, eu... É Mestre de Lagarto. Mestre de Lagarto. Sim, ele é um cavaleiro de prata e é muito mais forte que você. É uma grande voz, parece. É uma consolação de uma arma. O cavaleiro de Lagarto também está sofrido. Ah, então é isso. É uma espada. Todas as armaduras de ouro pertencem à Grécia. Foi um erro do Mestre anterior abrir as portas do santuário para todas as nações do mundo. E você, por ser oriental, não tem direito de se tornar cavaleiro. E eu vou tratar de lhe provar isso. Como se atreve a falar assim, prepare-se. Ceia, não! Vai avisar Saori e aos homens cavaleiros. Está bem, mas não me cuidado, Ceia! Vai se arrepender do que disse. Eu fiz uma longa viagem só para tirar a vida dos cavaleiros de Bruce. Agora escolha. Você vai se suicidar ou vai estourar a sua cabeça? A gente faz cavaleiros. Adeus. É o seu fim! Ceia! O que você está fazendo? Eu pretendia terminar por tudo rapidamente para que você não sofresse. Ou será que optou por se suicidar, cavaleiro? Não, eu não gostaria de nenhuma das duas coisas. Pelo contrário, eu vou lutar com você. O quê? O que foi que você disse, Ceia? Eu disse que vou lutar. Prepare-se! Aproveita a forma de cura. Você está achando que é assim. Eu só queria desforçar. Então, quer lutar. Vai ousar lutar comigo. E aí, samurais? Um cavaleiro de bronze vai lutar contra mim? Um cavaleiro de prata. Eu acho que você não entendeu nada, Ceia. Conhe-se no seu lugar. Você acha que um cavaleiro de bronze pode lutar contra um cavaleiro de prata? A diferença de poder entre nós é a mesma, entre um verme e um deus. Eu acho melhor você tomar cuidado, porque a qualquer momento um verme pode se transformar em um demônio. E como quer lutar contra mim, Ceia? Contra a minha armadura de prata, sendo que você sequer está com a sua armadura de bronze. Eita! Espere! Eu posso trazer aqui! Eita! Eu posso fazer ele juntos! Que filho! Que filho! É! Eu te digo é! É de golpe, cara! É! Isso é impossível! Isso é impossível! Isso é impossível! Isso é impossível! Estou pronto! Estou pronto! E o que pretende fazer agora, Cavaleiro? Você vai ver! É dói! Ele pega, Azul! Consegue transportar o negócio aqui dentro. Já temos que encontrar uma armadura de ouro lá. É só o sentido. Meus vitórios não fazem nada contra ele. Não, é assim. O trabalho só faz o que ele sabe onde está, né? Agora está feito onde está a senha. Você não é pai para um Cavaleiro de prata. É você, Marinho! Adeus, senha! Eita! O coração! Por que fez isso? Marinho! Acabou! O quê? Você... O Senha morreu! Você ouviu? Olá, meu amigo. Ah, tá bom. Ovo morreu? Muito bem, Maria. Eu achava que você não conseguiria destruí-lo tão facilmente. Isso deverá fazer o mestre ficar muito contente. Ela deve ter... Ela deve ter... Ela deve ter desviado do seu coração. Ela está perdida do meu coração. É engraçado. Eu acho que ela não é. Ela está com problemas. Eu preciso falar com a Saúl imediatamente. Temos que começar tudo de novo. Eu já descobri quem é o nosso inimigo. É o santuário. Isso é um grande passo. Eu vou mudar a construir uma nova sede. Então vou trabalhar com o Seiya e os outros. Para garantir a paz no dia. Seiya. 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 Bom, Maria. Acho que concluímos a nossa missão de acabar com o Seiya como o mestre do seu tempo. Então vamos voltar ao santuário? Não. Não ainda. Há mais quatro cavaleiros de bronze. Por que não mandamos todos para o ferro? Mas nós não sabemos onde eles estão. Não há nada que eu, um cavaleiro de prata, não possa fazer. Eu conseguiria encontrar cada um dos cavaleiros de bronze sentindo a cosmo-energia deles. E lhe cuidarei. Ou mal. Então vamos em frente. Ainda não. Tem uma coisa me incomodando, mas não sei o que é. Marim, escute. É melhor você sair deste lugar o mais depressa possível. Estarei esperando no lugar combinado. Não vou demorar. Amor, o engenho é bom, isso aí é bem. Oi? Fique calmo, Marim. Não olhe para trás. Você está fingindo que chegou mal ou esse... Você lá está... Tem que ser controlado desses caras aí, sei lá. Vou acabar com esse problema aqui. Ah, você... Era o que eu pensava. A armadura está intacta, não tem sinal de sangue nenhum. Ué. Marim não deu um golpe de verdade. Pensa que eu sou um idiota? Ela tentou me enganar, mas desta vez eu vou acabar mesmo com você, senha. Prepare-se! Faz ilusão também, porque ela curou assim na cadeira. Não, não. 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 Ele fez isso com um dedo só. É. Essa é a verdadeira força do Cavaleiro de Brata. Você me dá pena. O quê? Não há nada mais digno de pena do que aquele que não tem poder total. São pobres coitados que acabam se sujando, feridos e sangrando quando enfrentam um oponente. Estou falando de infelizes como vocês, Cavaleiros de Bronze. Quem é realmente forte consegue vencer o outro sem jamais ser tocado, vencer sem deixar que derrame em uma só gota de sangue. É isso que significa ser verdadeiramente forte. Assim é o Cavaleiro de Brata. E eu devo confessar que não sei o que é doce. Isso porque jamais fui atingido por um inimigo. Ah, é? Eu posso até perder essa luta, mas você vai sentir um dos meus meteoros. Tá ligado lá em cima, né? Desista. Meteoros e Pegasus! Ele criou uma espécie de blagueira de cara. Então, eu esqueço. Cavaleiros de Brata escaparam mesmo dos meus cocos sem ser a perder. Eu só pedi presente para a Fidel. Nada. Eu vou contar até dez antes de destruir você. Depois poderá ir para o outro mundo com o Marinho para brincarem de Cavaleiros. O que quer dizer? Provavelmente ela será punida por não obedecer as ordens do mestre. É claro que a punição é a própria destruição. O quê? O que? Vamos começar a contar. Você pega o som de bola. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. Sem anúncios. Sem marcas d'água. Conteúdo exclusivo só para você. O link estará na descrição e no comentário fixado. Tchau, 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 tchau Obrigado.